Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui no nosso canal. Não me conhece ainda, não tem problema nenhum. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio. E este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. E sobre o que nós vamos estar falando hoje, Amaury? Hoje nós estamos iniciando a terceira temporada, isso mesmo, uma terceira temporada desta nossa série maravilhosa, da nossa primeira série. Temos duas aqui no canal, tá certo? Que é intitulada Plantas Especiais. São essas rosinhas do deserto que a gente termina não vendo tão frequentemente nas coleções ou até mesmo nas redes sociais. Bom, mas se você gosta desse tipo de planta, pode ficar alegre porque eu lhe convido a fazer uma visita em nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br visitar nossa loja e quem sabe você termina não adquirindo uma semente dessas plantas maravilhosas. Pois bem, então hoje nós estamos fazendo o terceiro vídeo sobre as nossas pequenas Blackhawks. Elas concluíram em mais um ciclo. Nós vamos estar iniciando o quarto ciclo. E nós vamos conferir tudo o que aconteceu com ela a nível de desenvolvimento nesse ciclo que se fechou. Mas isso tudo logo depois que rodarmos a vinheta aqui do nosso canal. Então roda a vinheta que eu volto já já. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E faz parte da família das black skin. Ou seja, tem a pele do seu caldex negra e escura. Enfim, é uma planta que realmente vale a pena ter. Mas eu lhe chamo para que se aproxime um pouquinho mais. Para que a gente possa estar dando uma olhada em tudo o que fizemos nessa plantinha. Bom, sempre que começamos o vídeo nós pedimos uma ajuda a você. Estaria disposto de fato a ajudar o nosso canal? Está disposto? Que bom. Eu lhe agradeço demais. Bom, você pode ajudar o nosso canal de várias formas. Mas sempre nós pedimos a forma mais fácil. E qual seria a forma mais fácil, Maurício? Se inscrevendo em nosso canal. Porque se inscrevendo, você termina tornando esse nosso projeto de compartilhamento de conhecimento ainda maior. Se possível, ative o sininho de notificações. E se gostar do conteúdo ou do canal, deixe o seu like. Mas chega de conversa. Se aproxime. E vamos ver tudo o que aconteceu com essas pequenas maravilhosas. Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui no nosso canal. Não me conhece ainda? Não tem problema nenhum. Eu sou a Mauri Oliveira. Mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio. E este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. E sobre o que nós vamos estar falando hoje? Bom, hoje estaremos dando continuidade a essa série maravilhosa que está me dando um prazer incrível de fazer. que são sementes especiais, plantas de colecionadores. Eu sempre gosto de frisar que este nome foi dado pelo simples fato de serem plantas que a gente não encontra comumente na casa de qualquer pessoa com mais obeso. Então, geralmente, quem se interessa por essas plantas são pessoas que estão fazendo uma coleção, que estão organizando, que querem conhecer um pouco mais. Porém, as sementes dessas plantas, assim como de diversas outras, você pode encontrar em nossa loja. Eu lhe convido, inclusive, para fazer uma visita. E dá uma olhadinha. Fica no www.salvadoradênio.com.br Vou ficar muito feliz com sua visita. Bem, hoje vamos voltar a falar sobre uma planta fantástica que é a Black Hawk, falcão negro. Isso por si só já nos dá uma dica. É uma planta que tem a sua pele negra. Chega de conversa, se aproxime um pouco mais e vamos ver como estão as nossas Black Hawk e tudo o que será feito nessas plantinhas nessa terceira temporada. Aqui estamos nós com as nossas Black Hawk. Como falei para vocês agora há pouco, essas são plantas excepcionais. São plantas que têm uma característica bem peculiar, que está no seu nome, a palavra Black. Faz parte da família das Black Skin. Ou seja, vai ter o tecido do seu caldex negro. Então ele vai começar a escurecer e vai ficar bem escuro. Isso é uma característica desta plantinha ou de todas as outras que fazem parte da família das Black Skin. Essa plantinha completou seu terceiro mês, está entrando agora no seu quarto mês, né? Nós vamos conhecer e ver uma por uma e vamos então fazer juntos as intervenções que se façam necessárias. Muito bem, aqui está a nossa primeira Black Hawk. Dá para ver que ela perdeu todas as suas folhas. Não fomos nós que retiramos. Essas folhas foram perdidas por conta exatamente de um ataque de ácaros e o tratamento com a carecida. É importante salientar que nós estamos agora no inverno. Ou seja, é muito provável que essa plantinha demore um pouco mais para reagir e para emitir novas brotações. Tá certo? Apesar daqui não fazer tanto frio assim, mas a temperatura cai um pouco e a planta sente isso. Mas nós estamos aguardando para ver como é que ela vai reagir ou como é que ela vai se portar soltando novas brotações aqui no seu ápice do seu caldex. Já dá para ver que aqui em cima tem sinal de brotação. Mas eu estou interessado realmente, são nas gemas onde eram as folhas para a formação então dessa nova Copa. Bom, aqui nós estamos com outro exemplar, outra Black Hawk. Essa daqui também perdeu suas folhas. Não perdeu completamente as suas folhas, dá para perceber aqui. O ápice dela foi preservado. E nós já vimos, já podemos ver emissão de galhos. Temos esse galho daqui e se nós virarmos a nossa plantinha nós vamos poder ver que do lado de cá também nós vamos encontrar um outro galho. Nesta planta daqui o que é que nós vamos fazer? Nós podíamos até deixar ela sem nada. Aqui nós podemos ver também uma nova brotação, deve nascer um galhinho desse lado. E do outro lado, como eu falei, também já dá para ver a brotação de um terceiro galho. Tá bom? O que é que eu vou fazer nessa planta? Nesta planta eu vou retirar, mesmo ela estando assim, eu vou retirar essas folhas do seu ápice para fazer com que ela concentre a energia na brotação desses novos galhos. Bom, então com o auxílio de uma tesoura, nós vamos simplesmente retirar, como eu falei, essas folhas que estão no seu ápice. Simples assim. Ela tem outras folhas, vai continuar processando proteínas através da fotossíntese. Então isso não vai abalar muito a nossa pequena. Mas, com essa poda, eu espero estar incentivando a nova, novas brotações e ao crescimento dos outros galhos. Vamos aguardar e vamos ver o que é que acontece. Aqui nós temos mais uma Black Hawk, a terceira. Essa daqui é bem diferente. Você veja que ela se desenvolveu verticalmente. O desenvolvimento está bom, a largura do seu caldex está bom também, para o tempo de vida dela. Mas, ela está com aquela copinha simples, ou seja, só folhinha, folhinha, folhinha. Só um galho que está saindo aqui dessa cotiledônia. O que é que nós vamos fazer? Já adivinhou? Exatamente. Vamos promover poda folhear nesta pequena. Então, nós vamos estar cortando, neste caso aqui, todas as suas folhas. Com isso, nós vamos incentivar que venham novas brotações. Certo? Saiu até o solzinho aqui agora. Então, vamos continuar cortando essas folhas. Vamos cortar essa cotiledônia. Vamos girar aqui a nossa plantinha, que ainda tem do lado de cá. Pronto. Esse daqui é o resultado da nossa poda folhear na nossa Black Hawk. Despelamos a nossa plantinha toda, como vocês podem ver aqui. Ela já está sem folha nenhuma. E agora, aguardar para ver se ela vai, de fato, emitir novos galhos aqui, onde eram originalmente as suas folhas. Acredito que sim. Tá bom? Com certeza, também, já vamos estar fazendo o replantio dessa pequena para um vaso maior. Porque esse vaso está meio pequeno, apesar de não ver nenhuma raiz saindo por baixo. Mas, a gente aproveita e já vê como estão essas raízes. Quem sabe, também, a gente já não faz uma poda nessas raízes. E eu deixei, por último, né? Nossa amiguinha aqui, que foi aquela primeira, que dá para ver na primeira ou na segunda temporada, que perdeu todas as suas folhas também, né? Por conta daquele primeiro ataque de ácaro que nós tivemos. Dá para ver que ela se recuperou muito bem. Dá para ver, inclusive, algumas folhas ainda um pouco deformadas por conta desse ataque de ácaro. E está se recuperando muito bem. Emitiu vários galhos. Pelo menos uns 5 galhos ela emitiu. E está aqui, realmente, muito bonita. Muito viciosa. Crescendo. É uma planta muito bonita. Muito bonita, de verdade. E são plantas que você veja que ela emitem uma quantidade de galho muito precocemente, né? Faz parte da genética dessas pequenas. Aqui, também, nós temos uma outra folha deformada, né? Ainda consequência do ataque desses ácaros. E o que é que nós vamos fazer aqui, então? Essas folhas que estão assim, deformadas, eu vou simplesmente estar retirando. Vou retirar essa. Vou retirar... Essas folhas são mais antigas, tá? Vou retirar essa. Essa pouda foliar nós vamos estar fazendo sempre. Vocês vão ver a gente fazendo constantemente nessas plantinhas ao longo de todas essas temporadas. Dessa forma eu faço com que exatamente o nosso amigo Sol, que está aqui, entre por toda a Copa. Isso vai favorecer o desenvolvimento desses galhos que estão nascendo. Bom, eu creio que para essa plantinha, nesse primeiro momento, seja isso que nós precisamos fazer. Pronto. E dessa forma, nós vamos fazendo com que o Sol entre, de fato, em toda a sua Copa. Uma planta muito bonita. Bom, creio que na Black Hawk, o que nós tínhamos para fazer era exatamente isso. Vamos aguardar agora que ela se desenvolva um pouco mais para estar fazendo novas podas ou qualquer tipo de outra ação nessas pequenas. Bem, aqui estamos mais uma vez com as nossas Black Hawk, o Falcão Negro. Bom, dá para ver também que está havendo ou começando a haver uma recuperação da poda que nós fizemos, né? Lembrando que fizemos uma poda foliar. Algumas dessas plantinhas passaram por problemas nas temporadas anteriores. Caso você não tenha visto, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para que você possa ver os capítulos anteriores dessa plantinha. Bom, vamos lá. Nós temos uma planta, duas plantas, três plantinhas em potes menores e uma planta no pote maior. Se nós formos analisar as condições gerais, a do pote maior realmente está melhor. Porém, o desenvolvimento desta plantinha daqui do pote menor está tão bom quanto esse. Esta planta passou por problemas, enquanto esta não passou. Esta outra daqui do fundo também tem um desenvolvimento muito interessante. Então, por enquanto, eu não posso afirmar que esta plantinha no pote maior está se desenvolvendo de fato melhor, porque esta daqui teve probleminha com suas folhas. Como também não tenho dúvida nenhuma que o inverno terminou prejudicando o desenvolvimento e a recuperação também dessas pequenas. Afinal, está chovendo demais e a temperatura sempre termina abaixando um pouco. Esta daqui nós fizemos a poda foliar, mas ainda não há sinal de novas brotações. Mas, eu tenho certeza que assim que a temperatura voltar a subir um pouco, esta planta vai reagir e vai estar, então, emitindo novos galhos. Bom, pelo menos é o que nós desejamos e esperamos para esta pequena. Esta é outra que nós fizemos a poda foliar completa, praticamente. Mas, neste caso aqui, nós já podemos notar algumas brotações. Então, nós temos algumas brotações laterais que já estão começando a apontar nesta plantinha. Do outro lado também nós já temos algumas pequenas brotações. Talvez não deem para vocês verem, não sei. Nós temos uma que está querendo vir aqui embaixo, tem uma eristema que parece que foi ativada. Temos uma pequena brotação aqui e temos outra aqui. Então, nós vamos aguardar agora para ver se essas brotações vão conseguir se desenvolver. Se desenvolvendo já é um bom sinal para esta plantinha continuar o seu desenvolvimento. Mas, o seu desenvolvimento como um todo está muito satisfatório. O seu caldex também já está bem avolumado, né? Lembrando que são plantinhas bem novinhas, né? Esta daqui, no caso, só tem quatro meses incompletos de vida. Então, dá para ver que é uma planta realmente muito bonita, belíssima. E que, com certeza, ainda vai trazer muita alegria para a gente. Esta daqui, o desenvolvimento geral, também me agrada muito. Já dá para ver que o seu caldex começou a ficar um pouco mais escuro. A emissão de galhos, diferentemente das duas últimas que nós mostramos agora, também está bem satisfatório, né? O único problema que esta plantinha tem, ao meu ver, é que todos os galhos estão voltados para uma única direção. O que termina comprometendo um pouco a sua estética. Mas, dá para ver que aqui também tem a emissão de um novo galho. E eu espero que estes meristemas que estão aqui também sejam ativados e que a gente tenha galhos nessa direção. Se isso acontecer, pronto. Nós vamos ter um exemplar perfeito. O da nossa boa e velha Black Hawk. Vamos aqui, simplesmente, aguardar o desenvolvimento dessa pequena. E, por último, ficou a nossa plantinha que está no pote maior. Essa, sem sombra de dúvidas, é o exemplar mais bonito, que melhor se desenvolveu. Dá para ver que o seu caldex está com uma boa proporção. Nada demais. Dá para ver, sim, que nós já temos alguns galhos bem interessantes saindo aqui. Temos emissão de outros galhos. Galhos em todas as direções, o que é muito importante para a estética de nossa planta. Aqui também dá para ver outros galhos, aqui, aqui e aqui em cima também. Lembrando que nós também promovemos a poda foliar nessa pequena. Então, é o que a gente fala. Algumas plantas reagem de um jeito e outras de outro. Por isso que a gente aconselha que vocês sempre adquiram pelo menos três sementes da variedade que você, de fato, deseja, para que você possa ter uma planta lindíssima na sua casa. Nem sempre a natureza ajuda, né? Então, quanto menos intervenção a gente tem que fazer, melhor. É uma planta lindíssima, vale muito a pena ter. É muito fácil ter qualquer semente dessas plantas. Já falei, vou continuar falando. Basta dar um pulinho em nossa loja no www.salvadoradenio.com.br Escolher a semente que você mais gosta, adquirir e ser feliz. Bom, esse é o terceiro episódio desta série. Se você não viu os outros, não tem problema nenhum. Clique nesse cardzinho que eu estou deixando aqui em cima, que você vai ter acesso aos outros vídeos da nossa Black Hawk. E logo depois eu vou deixar um outro cardzinho aqui que vai fazer com que você tenha acesso à playlist com todos os episódios dessa série da temporada 1 e da temporada 2. E aqui estão mais uma vez a nossa Black Hawk, né? Mostrando o desenvolvimento dela. Estamos no meio do inverno, fomos acometidos com fungo em algumas plantas. A nossa Black Hawk, infelizmente, não se livrou desse problema também. E nós vamos estar mostrando isso para vocês agora. Essas três pequenas não tiveram nenhum problema com fungo até agora. Estão com menos folhas e isso termina ajudando bastante. Essa daqui começou a apresentar um pouco de manchas amarelas em suas folhas, o que pode ser um sinal, sim, de fungo. Essa daqui não tem sinal algum. Essa daqui também não. Assim como todas as outras espécies ou variedades, essas também sofreram com o excesso de chuva e a baixa de sua temperatura. Isso fez com que o seu desenvolvimento fosse um pouco comprometido. Então nós vamos estar aguardando aqui para ver como é que elas continuam se portando, mas já dá para ver que essa daqui emitiu alguns galhos. Aqui do outro lado também tem alguns galhos sendo emitidos, mas de forma muito devagar, muito letárgica, muito lenta, digamos assim. Já essa do nosso vaso maior, por já ter uma copa mais formada, se nós começarmos a levantar ou afastar as suas folhas, nós podemos ver que ela sofreu bem mais com essa questão de fungos, amarelamento de folhas. Olha só quantas folhinhas aqui estão amareladas ou já estão com fungo, está vendo? Então essa daqui terminou sofrendo mais. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estar retirando essas folhas que estão fungadas, que é só você praticamente tocar nelas que elas caem, e vamos entrar com antifúngico sistêmico para proteger essa plantinha, está certo? Então a gente tem que ficar um pouco atento, porque o fungo, quando dá nessas plantinhas, talvez seja um dos principais responsáveis até pela mudança da sua copa, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a isso, dá para ver que tem realmente muita folha aqui comprometida, e é necessário agir rapidamente. É o que nós vamos estar fazendo agora com essa plantinha. Então aqui a gente consegue ver até mais de perto, está vendo? Olha, essa folha daqui, inclusive já está toda manchada de marrom, isso daqui tudo é fungo. Aqui atrás nós temos uma que está amarelada, tocou nela, ela simplesmente sai. Aqui em cima nós temos mais uma, tocou nela, ela também sai. Por que eu tenho que retirar essas folhas? Porque elas estão impregnadas de fungos, então para que é que eu vou deixar? Então tenho que retirar. Quanto mais eu retiro essas folhas, menos fungo eu vou deixar na planta. E com isso, melhor ela vai se desenvolver. Bom, tem algumas folhas que eu estou vendo aqui também, que estão com ácaro, e isso vai fazer com que a gente entre com um protocolo de acaricida também. Tá certo? Então, esse é o nosso relatório, por enquanto, para essas pequenas. Bom, então, essa é a situação das nossas Blackhawk nesse final de terceira temporada. Então nós vamos estar transplantando essas plantinhas para um pote maior, na quarta temporada. Vamos entrar com tratamento antifúngico, tratamento antiácaro, e claro, vamos mostrar isso tudo passo a passo para vocês. Bom, e dessa forma, nós vamos finalizando mais um capítulo, mais um episódio dessas pequenas magníficas que são as nossas Blackhawk. Espero que você tenha gostado de tudo que você viu. Nós já começamos a filmar a quarta temporada, né? Dá para ver, inclusive, que elas estão um pouquinho diferentes daquilo que vocês viram no vídeo. Cresceram um pouco, estão com as folhas um pouco amareladas, mas isso faz parte. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, eu agradeço a você que assistiu ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo, a que se tornou membro do nosso canal, a que se inscreveu em nosso canal, isso é muito importante, ou até mesmo a você que é de paraquedas e não sabe muito bem o que está acontecendo. Pois bem, vamos ficando por aqui, mas antes, nós sempre desejamos beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços, e a quem é guloso, que é muito guloso, como eu, como essas plantinhas, e como alguém que está me escutando e me vendo agora. Ah, é você? Ah, você é guloso também, eu sei disso. Bom, muitos, mas muitos beijos e muitos abraços. Todos muito carinhosos. Bom, e sempre, antes de sair, nós deixamos duas indicações de conteúdo, caso você queira assistir. A primeira, nós vamos estar falando sobre a primeira série de nossas plantinhas. A segunda, nós vamos estar falando sobre a segunda série das nossas plantinhas. Então, caso você não tenha assistido nem a primeira, nem a segunda série, é a chance de você assistir as duas que eu estou deixando o conteúdo disponível para vocês aqui. Então, bye bye e até a próxima.